Agora são 7 horas e 17 minutos, vamos para Berlim, na Alemanha, falar com Flávia Aguiar. Olá Flávio, guten Morgen. Guten Morgen, guten Tag para mim aqui. Flávio, vamos falar a primeira coisa, que a repercussão da entrevista do ex-presidente Lula ao país e também à Folha de São Paulo repercutiu internacionalmente, né Flávio? Como é que foi aí? Olha, é verdade, acho que a repercussão foi bastante intensa, né, aqui saiu em vários jornais, na notícia, na televisão também, até mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos saiu na Fox News, saiu no site Sputnik, também houve repercussão aí na América Latina, na Telesur, no Página 12, La Jornada e assim por diante. Quer dizer, ao contrário da mídia corporativa aí no Brasil, a mídia internacional, ou grande parte dela, deu destaque para a entrevista de Lula e, sobretudo, para as afirmações dele com respeito à sua inocência, ao fato de que ele quer provar a sua inocência, ele não quer apenas ser indultado ou ir para um regime semiaberto ou seja lá o que for, mas ele quer realmente provar a sua inocência, ele quer ter a justiça no sentido lato da palavra, né. E também houve destaque para a sua argumentação de que as acusações contra ele são inconsistentes e que não há provas, né. Também houve destaque para as considerações que ele fez sobre o governo de Bolsonaro, né. Mais até sobre o governo de Bolsonaro do que até sobre o próprio Bolsonaro, né. Porque, com relação ao próprio Bolsonaro, eu diria até que ele foi benevolente, quer dizer, ele fez o comentário dizendo que ele tem que, né, pelo menos pelo que eu assisti aqui, que ele tem que montar um reforço partidário para poder governar, né, e tudo, mas ele falou que realmente o Brasil está sendo governado por um bando de malucos, foi a expressão usada e isso repercutiu na mídia, inclusive, em inglês o termo usado foi lunatics, né, que estão governando o país e que isso rima com um enorme desprezo que cai sobre o governo brasileiro, assim, de todos os setores sérios, né, na geopolítica internacional. Quer dizer, ninguém leva a sério o governo Bolsonaro. Até mesmo o Financial Times, embora tenha ressaltado que é necessário esperar que haja algumas reformas de caráter neoliberal, como o jornal defende, né, feitas por esse governo no Brasil, mas que diz que, aparentemente, o Brasil está sendo governado por gente que não tem noção, né, do que seja razão. De modo que a repercussão foi muito intensa, assim, e certamente eu penso isso vai ajudar também, eu não sei o que vai acontecer, mas eu penso que isso soma pontos ao processo que está sendo examinado no Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, sobre o caso Lula, não o caso Lula, mas o caso do julgamento de Lula, é isso que está em questão, né. Mas a repercussão foi muito intensa, assim, em vários países, várias mídias. Perfeito. Flávio, agora vamos falar da eleição na Espanha, né, a gente viu que os socialistas aí venceram a eleição espanhola, mas a outra direita se fortalece no parlamento, né. Pois é, eu vou usar até uma expressão do finado João Amazonas, que era líder do PCdoB, né, notícias alviçareiras, que realmente a eleição na Espanha foi animadora, apesar, como você destacou, né, as esquerdas, como o tal, que basicamente é o Partido Socialista Operário Espanhol, e o Podemos, né, eles não, os dois partidos não conseguiram a maioria absoluta, ficaram com 165 cadeiras no conjunto, quando, na Câmara Baixa, né, na Câmara de Deputados, que lá chama Congresso de Deputados, enquanto que a maioria absoluta seria de 176 cadeiras. Por isso, eles terão, se quiserem constituir um governo de maioria, negociar com outros pequenos partidos, sejam eles pequenos partidos que não pertencem aos dois grandes blocos, né, direita, centro-direita e esquerda, né, ou então até terão que negociar com partidos regionais, como da Cataluña, como do País Básico, das Canárias, né, aí não se sabe ainda o que que Pedro Santos, que teve a sua liderança reafirmada, né, o líder do Partido Socialista, atual primeiro-ministro, não se sabe ainda o que que ele vai propor, o que que ele vai negociar e também com quem ele vai negociar. Exatamente, ele vai ser chamado pelo rei para formar o novo governo e aí, a partir daí, ele já contará, provavelmente, com o apoio do Podemos, né, e aí eles partirão para buscar novos apoios e ver se constitui um governo de maioria, para não ficar na situação que ficaram no passado recente, quando eles tinham governo, mas tinham governo de minoria, foi por isso que ele acabou, inclusive, chamando as eleições antecipadas, porque os partidos menores, independentes, não aprovaram o orçamento que ele havia proposto na Câmara de Deputados. Uma outra notícia sobre o Partido Socialista é que eles conseguiram maioria absoluta, só o Partido Socialista conseguiu maioria absoluta no Senado, que é a Câmara Alta. Isso também é uma notícia promissora para o Partido Socialista, se eles conseguiram informar o governo, porque aí eles terão maioria, eles já têm garantida a maioria no Senado, então eles terão maioria também nas duas casas. Outros comentários, bom, todos os comentaristas ressaltaram que a extrema-direita, através do Vox, conseguiu entrar no Parlamento, na Câmara Baixa, não conseguiram nenhuma cadeira no Senado, mas conseguiram entrar na Câmara Baixa, na Câmara de Deputados. É a primeira vez em 40 anos que um partido da natureza do Vox consegue lugares na Câmara de Deputados. Essas análises apontam o fato de que o Vox, por assim dizer, tirou votos do Partido Popular, que até o momento era o principal partido de direita, teve várias vezes no governo no passado recente. Também, esses comentários ressaltam que o próprio Ciudadanos roubou votos do Partido Popular e que este Partido Popular foi, na verdade, o grande derrotado nas eleições, porque eles tinham 130 cadeiras no Parlamento e ficaram reduzidos agora a 56. O Ciudadanos está rivalizando com o Partido Popular em matéria de percentual de votos, teve 15,9 contra 16,7 do Partido Popular. O Vox ficou com 24 cadeiras. É um desempenho, embora aponte o sucesso em entrar no Parlamento, mas é um desempenho que ficou aquém daquilo que chegou a ser projetado. Eles tinham até projeções que falavam em 38 cadeiras. Não conseguiram, apesar de terem tirado esses votos do Partido Popular. Um outro comentário também que vem sendo feito é que houve, assim, um apoio dos eleitores chamados de centristas, esses que oscilam de um lado para o outro, desta vez ao Partido Socialista. Quer dizer, isso se deve à consideração de que alguns itens fundamentais na discussão levaram a essa preferência. Por exemplo, a questão do desemprego, que é entre os mais jovens na Espanha, enorme. Também há temas como a precarização do trabalho, as desigualdades sociais e até mesmo as mudanças climáticas também que entraram na discussão. Outra coisa a ressaltar é que essa votação aponta para um fracasso histórico das políticas do Partido Popular, quando estava no governo, em relação às questões regionais na Espanha. Até o líder do Podemos, que perdeu cadeiras também, provavelmente perdeu cadeiras para o Partido Socialista, ele fez um comentário interessante nesse sentido. Ele disse que quem não compreende a multinacionalidade, digamos assim, da Espanha, não consegue governar a Espanha. Foi o que aconteceu com o PP. Eles reagiram de maneira sempre muito repressiva, sobretudo em relação à Cataluña, e até mesmo espanhóis que eu conheço, eu tenho conhecimento que está na Espanha, que não simpatizam com as propostas de independência da Cataluña, ficaram bastante irritados com o modo com que o PP tratou a questão. Cataluña, mandando a guarda civil, reprimindo gente pelas ruas, enfim, tudo isso reacendeu, é um outro tema também presente, reacendeu os fantasmas dos tempos falangistas. E eu penso que o setor de eleitores que tem uma inspiração liberal, que não é propriamente de esquerda, eles devem ter pendido mais para o Partido Socialista igualmente. De todo modo, é um resultado animador aqui na Europa, uma vez que realmente é uma espécie de um chega para lá, nesta progressão da agenda da extrema-direita, que estava realmente tomando conta do panorama político europeu. E ainda continua forte. Não esqueçamos que depois vai ter eleição, em maio vai ter eleição para o Parlamento Europeu, e a extrema-direita está apostando muito nessa eleição. Mas, de todo modo, o resultado na Espanha é animador para as forças democráticas do mundo inteiro. E, Flávio, é animadora também a notícia de que, pela primeira vez, uma brasileira é eleita ao Parlamento da Espanha, a Maria Dantas, que vive em Barcelona há 25 anos. E olha que interessante, não é? Uma sergipana. É muito curioso isso. É verdade que está havendo, assim, uma, como é que eu vou dizer, ao lado desse progresso da extrema-direita, no mundo inteiro, está havendo também uma internacionalização dessa representação. São mulheres muçulmanas, indígenas, que chegam ao Parlamento norte-americano pela primeira vez também na história, não é? E outras figuras também de projeção. Aqui, mesmo na Alemanha, por exemplo, a presença de descendentes de imigrantes turcos é muito forte na política alemã. Algumas das principais lideranças, inclusive do Partido Verde, por exemplo, são de ascendência turca aqui. E isso aponta para essa melhor integração, digamos assim, que é uma coisa muito necessária para combater a xenofobia que campeia aqui na Europa, sobretudo através das campanhas de extrema-direita. Exato. Bom, vamos agora falar sobre a Indonésia, né? O que está acontecendo lá? Quando eu vi a notícia, aparecia uma notícia falsa, né? A impressão que tenho. Aí você mandou, eu vi aqui, confirmei. A contagem manual aí de milhões de votos deixou 272 pessoas mortas e outras 1.878 doentes na Indonésia. Conta melhor para a gente isso, Flávio. Por excesso de fadiga. Eu mesmo estou espantado com esse resultado, porque o resultado, propriamente dito, oficial, ainda não saiu. Tem dois candidatos fortes, a oposição com a Prabal Subianto e o atual líder do governo, Djoko Widodo, que parece, pelo que se diz nas projeções, está com uma vantagem sobre o candidato oposicionista, embora ambos estejam cantando vitória. Agora, o resultado final só vai sair, como a contagem é manual, como envolve o parlamento e tudo mais, e há eleições regionais também, o resultado final está previsto para sair apenas na segunda quinzena de maio. Mas já houve essa notícia agora, que é espantosa, que houve um excesso de trabalho e que isso teria levado a uma condição de estresse, de fadiga extrema, do 2 mil dos apuradores. Quer dizer, 1.800 e tantos ficaram feridos, ficaram doentes, e por essa notícia, 272 faleceram em consequência desse estresse. É a primeira vez que eu vejo uma coisa dessas na história, na história do mundo, das eleições. É uma eleição poderosíssima. São 193 milhões de eleitores, num país de 260 milhões de habitantes, dispersos por todas as ilhas que compõem a Indonésia, de modo que a eleição realmente é uma coisa gigantesca. Aliás, uma outra eleição gigantesca que está ocorrendo nesse momento é a da Índia, com um bilhão de eleitores, ou algo parecido com isso, e que a eleição inteira vai demorar um mês. Mas a eleição na Índia, ela é computadorizada, ela é digitalizada, que nem no Brasil. E agora, na Indonésia, não. O voto é manual, é papel, e os votos têm que ser apurados. Eu não sei te dizer, olha, Marilu e ouvintes, eu não sei dizer exatamente o que aconteceu. Eu também estou, assim, estupefato com a notícia e espero, num futuro próximo, poder dar mais esclarecimentos, até mesmo quando saia o resultado final da eleição na Indonésia, que certamente merecerá um comentário também. É o maior país muçulmano do mundo, em matéria de eleitores, etc., de modo que tudo isso vai aparecer. E espero que essa condição espantosa que aconteceu lá seja esclarecida também. Exato. Agora vamos para outra notícia, né? Triste, Flávio, nos Estados Unidos, na Califórnia, mais tiroteio dentro de uma sinagoga, deixando uma pessoa morta, vários feridos, né? Pra variar. Foi na cidade de Poway, que fica nas mediações, 30 quilômetros ao norte da cidade de San Diego, na Califórnia, que fica na fronteira, perto da fronteira com o México, né? Um suspeito, já nessa altura acusado, John Ernest, de 19 anos, entrou na sinagoga e começou a atirar, né? Ele atirou, feriu três pessoas e matou uma senhora idosa que tentou proteger o rabino, né? Parece que o rabino era o alvo principal dele. É um caso típico de antissemitismo, que continua graçando no mundo, né? E também ligado a essa tendência política nos Estados Unidos, né? Que se chama White Supremacy, Supremacia Branca, quer dizer, e que tem xenófobo, é uma tendência xenófoba que vê perigo sempre, não só nos muçulmanos, mas também não só nos muçulmanos, mesmo nos afros e também nos judeus, né? De modo que essas coisas, quer dizer, isso aí já é, infelizmente, já virou rotina nos Estados Unidos, né? Também houve um outro atentado em Baltimore, Maryland, já na costa leste dos Estados Unidos, onde um homem que ainda está foragido atirou contra pessoas na rua, feriu-se e atimatou uma pessoa também. E ele está sendo procurado pela polícia, um suspeito, né? Mas o pior que tem nessa altura é que isso, como eu disse, virou rotina. É uma notícia que não surpreende, mas ao contrário, se passar um mês em que não haja um acontecimento dessa natureza nos Estados Unidos, isso vai ser uma notícia que vai sair da rotina. Certo, agora falando em atentados, vamos falar aqui do Sri Lanka, né? Uma semana depois dos atentados lá, o presidente parece que anunciou nesse domingo a proibição de qualquer forma de cobertura facial em público. Pois é. Também, olha, no Sri Lanka, poucas mulheres, embora seja um país que tenha uma população significativa muçulmana, que não é a maioria, a maioria é budista, outras correntes do hinduísmo, né? Mas poucas mulheres, mesmo entre os muçulmanos, usam a burka ou outra forma de ocultamento facial. Agora, essa medida, quer dizer, ela, eu vou dizer com uma expressão pesada aqui, ela cheira mal. Quer dizer, porque ela está estendendo à comunidade muçulmana uma suspeita que, na verdade, pertence, no momento, há dois pequenos grupos políticos, pequenos realmente, mas enfim, parece-se confirmar que foram eles mesmos, até com o apoio do exército islâmico, não se sabe se da Al-Qaeda também, mas pelo menos o exército islâmico assumiu essa condição, talvez até por blefe, mas assumiu a condição de ter prestado apoio para esses atentados no Sri Lanka. Quanto aos atentados em si, ainda há mais dúvidas do que certezas. Primeiro, por exemplo, o governo anunciou uma queda na cifra de 359 mortos para 253, alegando que havia dificuldade, porque os corpos estavam despedaçados, então que houve realmente um exagero na contagem. Agora, ninguém ainda, há incerteza quanto isso, afinal de contas, quantas pessoas realmente morreram. Inicialmente, se dizia que 30 estrangeiros, agora fala-se em 40 estrangeiros de diferentes países, da China, Portugal, Reino Unido, Japão e outros países ainda, indianos também, que estavam presentes lá. No fim de semana, houve um ataque das forças de segurança a uma casa onde estariam refugiados membros desse partido, que agora foi posto também na ilegalidade, o Taouid Jamat Nacional, foi banido o partido, aonde 15 pessoas morreram também. O que aconteceu lá? Não se sabe muito bem. Há outros casos espantosos ainda. Por exemplo, morreram três filhos de um milionário dinamarquês que estava lá. Três, de uma vez só. Sobrou apenas um. Quer dizer, uma família que foi destroçada. Do outro lado, diz o governo de Sri Lanka que entre os nove autores do atentado, que foram todos suicidas, havia dois irmãos, membros de uma família rica do Sri Lanka. Isso é um outro detalhe também que está causando um certo espanto. Diz o governo, as evidências ainda não foram apresentadas, que os autores desse atentado eram gente de classe média ou de formação universitária. Isso também é uma coisa que gera um certo espanto. um pacto de morte entre nove pessoas, pelo menos sem falar em outras pessoas, porque atualmente já há mais de cem detidos no país também, sem muito esclarecimento. Uma outra coisa a esclarecer é que diz o governo que possivelmente o fundador ou um dos animadores desses grupos, chamado Mohamed Zaran, de etnia ou cultura tamil, presente no norte do Sri Lanka, e que já foi motivo de uma verdadeira guerra civil no passado, que ele estaria entre os nove suicidas. E ao mesmo tempo, nesse rei que fizeram contra essa casa, parece que parentes seus, mulheres, filhos, foram mortos também. Enfim, há uma colcha de fumaça até na cortina já, porque parece uma colcha de retalhos de fumaça para esclarecer ainda nesse caso. Agora já há um pouco mais de uma semana do acontecido. Mas as dúvidas são enormes. São enormes. Inclusive, uma outra dúvida também que há é por que as forças de segurança do Sri Lanka, que foram advertidas já com meses de antecedência e agora mais recentemente com semanas de antecedência em relação aos atentados, por que eles não agiram de maneira mais eficaz para prevenir o que estava acontecendo. Inclusive, o Serviço Secreto Indiano comunicou ao Serviço Secreto do Sri Lanka que estava sendo preparado um atentado dessa natureza, sem dar muitos detalhes. Agora, outra notícia espantosa. O presidente do país demitiu o chefe de polícia por causa dessa aparente negligência. Agora o chefe de polícia se recusa a deixar o cargo. É outra coisa espantosa. Como é que um homem demite o outro e o outro se recusa? Enfim, olha, há muito o que esclarecer ainda sobre esse atentado no Sri Lanka. Perfeito. Flávio, agora só para a gente terminar aqui a sua participação, vamos falar aqui da transexual que está escandalizando o parlamento na Armênia. Estão querendo, inclusive, queimá-la viva, né? Pois é. Houve alguns deputados que cometeram essa maluquice de ameaçar queimá-la viva, enfim. O que aconteceu? Havia uma sessão no parlamento sobre direitos humanos. Na pauta estavam questões de direitos das crianças, problemas em relação a adolescentes, etc. E esta transexual, chamada Lilith Martirosian, ela se inscreveu como membro do público para falar sobre o tema. Agora chegou lá e falou da situação, da perseguição contra transexuais na Armênia. Ela, inclusive, denunciou que nos últimos cinco anos houve 283 atentados contra transexuais e falou também da necessidade de promover uma legislação mais protetora em relação aos transexuais. Quando ela terminou, a presidenta da sessão ficou furiosa, Naira Zarabian, ficou furiosa e disse que aquilo era um atentado contra o parlamento, que era um atentado contra uma falta de respeito com ela, com a comissão, não sei o quê. E, enquanto isso, ela, a Lilith, saiu da sessão, acompanhada por outras pessoas e, na sequência, houve essa reação espantosa, quer dizer, de alguns deputados dizendo que ela tinha que ser queimada viva. É um absurdo esse tipo de coisa que, de certo modo, confirma tudo aquilo que ela denunciou do parlamento. O caso teve repercussão intensa internacional, toda a mídia noticiou, tanto as denúncias feitas pela transexual, a Lilith, quanto também as ameaças que foram feitas contra ela, que confirma o clima de perseguição contra transexuais, contra LGBTIs na Armênia. Perfeito, Flávio. A gente termina, então, com essas notícias aqui, né? Olha, umas absurdas, muitas notícias absurdas hoje, né? A gente tem que saber como está o mundo, mas é isso, né, Flávio? É isso aí. O mundo não está para principiantes. É isso aí. Vamos continuar aqui, vivendo e lutando. Um abração, Flávio. Outro. Boa semana. Boa semana. Falamos aqui com Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.